Ué Ué Caraca, várias mensagens, galera Irmão, fizemos esse vídeo pra você Aí, ó Eita, véi Ué, que tanto de propaganda é essa aqui? Ah Ué Aí, eu vou colocar, hein Bora ver? Bora ver, hein Vamos ver Caraca, que fala, galera Sai das antigas, hein Só cola PT0.tv Vem Salve, guys Estamos aqui mais uma vez Seja bem-vindo O meu conselho é pra te ver feliz Aí, galera O meu conselho é pra ver vocês feliz Fica aqui na entrada da escada Isso, tá aqui Beleza? Agora pega no rastro Retrospectivas, hein Na época o Sea of Tees Até pelo rio aqui Porque a onça não nada, né Esse dia foi foda, véi Moleque, aí era a décima vez que eu morria pra onça Ó lá, ó Nossa, agora eu fiquei mal Ó, e quando eu morria, prejudicava os amigos Ué Ah, véi Cês tão vendo isso? Cês viram isso? Mentira Isso aí é montagem bem feita pelos mods aí, velho Isso aí não rolou, não Isso rolou Isso aí rolou Bora Ué Acabou as balas? Morreu Eita, RG Morreu de novo Não Não fiz isso Não Isso é bem no começo da live, viu Tem um do mercado aqui Aí é noção, ó Não Ué Tô, tô, graças a Deus Caraca, só Lá do início da live Retrospectivas, véi Bora, bora Bora, bora Bora, bora O Apoca, eu lembro que o Apoca viu o clipe desse Ai, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui O Apoca viu esses clipe Ficou na bad Ô, BT Na moral E fechou o clipe Ele não viu até o final Não deu react Que ele ficou abalado com o clipe Pede o sub, pede o sub Pede o sub pra ela Pede o sub Você quer escorregar um Prime E fazer parte da lobby da GC Merito Ó, pessoal Ela tá aqui Nossa, olha aqui, olha aqui Mamou Lidinho morreu, mano F, lindinho, véi Eu não acho Aí jogava, hein Aí jogava, hein Ó, ó Aí jogava, hein Ó, de saif Quero um cadáver Ó, toma Ó, ó Visualizou Toma Gente, jogou muito Jogou muito Não sei o que eu tô dizendo não, velho Não sei o que eu tô dizendo não Olha Ué Matou Era pra ter matado dois Não matou Só foi a estreia da Black Mob, véi Meu Deus Griminha vai à loucura Ó Mais um ali fundo, 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 fundo Beleza, porra Beleza, vamo Vamo ganhar Agora vamo ganhar essa p*** Vamo fazer esse meta, Gal Vamo fazer esse meta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não, não, vem fazer o meta antigo, vem Ele não me escutava, não Eu tava só Ó, bora, bora, Gal Bora, bora, lá Vem, vem Vem fazer o meta Vamo saber Agora espera Vamo saber Eu tenho que pensar na grana dos outros Se vira Um compra O outro drop E o outro dropa Igor É dois de AK Um de Galil É simples Mas eu tenho que pensar Você dropa pra não sei quem Eu não sou pai de ninguém Eu sou de cara de vocês Eu queria jogar, véi É, Ficã? A munição parece muito grande, véi Pro... Nossa Saiu uma munição voando aqui Eu perdi a munição nesse dia Esse jogo aí é abalante É de B geral Simulator É de B geral Pode pôr na conta Pode pôr na conta Põe na cabeça O meu Chegou o palacar de novo Primeiro aqui e amanhã A Mibra anunciar a Larissa A Larissa Poo Aquela que enchia teu c... De linguiça E... Tá banido, né? Ó, 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 ó Você falou que eu mamei, mamou 3x Já vou avisando logo Ué? Você mamou mais 5x Aí mandou mesmo, cara Aí o cara foi... Olha... O cara foi bom, né? Vamos fazer uma coisa Fui massa, filho Vamos falar, BT Você diz oi Vamos lá, BT Oi BT, oi Manda um salvo pro adestrador De gordo Ué Eu tô pra morrer Você tá grandão Me dá essa oportunidade Pelo menos de eu morrer lutando Pica a mula daqui Deixa... Ó, não Aí você se machucou a tua Eu queria sair daí Aí, ó Aí existe o mundo, Liminha Aí existe o mundo, Liminha Aí existe o mundo Eu não fiz isso, não Eu não sei nem se eu quero mais jogar isso Porque pra ficar vendo a gente ficar zerando fase É melhor nem ir É, é, cara A gente deixa as pessoas em casa até desconfortá-los Porque as pessoas têm dificuldade pra jogar esse jogo É, e a gente frustra Porque eles gostam que a gente limpa, né? Sim E a gente aqui não tá aqui pra frustrar ninguém É Então vai ter dificuldade do jogo Mas foi um bom aquecimento, né? Foi O problema é que a gente já aquece no nível impulsivo Não tem mais como ficar mais difícil que isso, né? Não quebrou, Moab, ó Não quebrou, ó Não quebrou, não quebrou Não quebrou Passou tudo Ó a merda Essa parte de cima aí Sempre dando merda, pô É brincadeira, cara Queipar Queipar Lembra dessa? Lembra dessa do Pava? Ó o Zamorano Opa! Ele já chega diferente, ó Fala, BT! Fala! Cheguei aqui hoje com o roupão dos banhos dos campeões Pode Pra te homenagear, meu querido irmão Felipe Moreno Tamo junto Parabéns, tudo de bom Esse é o que desejo pra você Desejo tudo do bom e do melhor Você sabe que eu te amo de coração Pode Meu irmão Uma coisa que eu tenho pra dizer pra você Tudo que você tá passando é merecedor A gente te ama, BT Tamo junto sempre Tamo junto Fala, BT Ó o Godineiro aí, ó Tudo de bom aí na sua vida, meu brother Feliz aniversário É nóis, rei Felicidade sempre Sucesso na sua vida Que Deus continue te iluminando aí Tamo junto sempre É nóis E depois desse vídeo aí Se não beber água, já sabe, né? É covo, né? Valeu, garotinha Mas eu tudo Depois do vídeo ainda Ó, Davi Seu irmão nada Tá parecendo aquele vídeo que a gente fez Quando vocês foram pra Colômbia É mesmo Lembra? Eu lembro No Colômbia não, foi Suécia Eu queria te dizer que Aí, ó Você é um cara Abençoado Aí Por Deus Eu tenho orgulho de ser seu amigo Tamo junto, muito bem Mais de 15 anos de amizade, né? Eu tenho um orgulho enorme De ser seu amigo De ver Que você tá cada vez se tornando um homem Ué Mais humilde Mais sincero Mais generoso E você merece O melhor dessa vida Que Deus te guie Muito Amém Que Deus ilumine essa sua cabeça Pra o que vai vir ainda Que você Tá só começando Tomara, velho Tomara Um abraço sincero E um beijo no coração Te amo, meu velho Também Obrigado por hoje, viu? Fala, Beto Olha aí, maluco Ali, ali Meu irmão de longa data Tô aqui pra Desejar um feliz aniversário Muita saúde Muitos anos de vida Muitos sucessos Você tem ainda mais sucesso Você é merecedor de tudo O que tá acontecendo na sua vida Parecendo arte, né? Que eu mais admiro aí E é um amigo meu De longa data E tenho certeza Que é pro resto da vida Com certeza E é isso, Beto Eu ajurei De ser seu amigo Também Seu teammate Você foi meu capitão Muito tempo Aprendi muitas coisas Com você Dentro e fora do jogo E Ouço muito por você também Obrigado pela sua amizade Pelo tanto de risada Que você já me proporcionou Você também E a gente Valeu Um abraço aí Fica com Deus É nóis Te amo Também, velho Tamo junto aí Valeu É nóis, maluco Fala, garotinho Ai, Stephanie E aí, galera Lesk Eu tô passando pra te desejar Um feliz aniversário Pra desejar que todos Os seus sonhos se realizem Que você continue sendo Esse cara maravilhoso Com esse coração enorme Que eu tenho muito orgulho De dizer que é meu melhor amigo É nóis Te amo muito, muito, muito E você é uma estrelinha É minha água Tamo junto Beijo Você é uma estrelinha E aí, Beto Meus parabéns Fala, garotinho Fala, garotinho Ó, Tati Ó, Tati Ó, feliz aniversário Tudo bom pra você Você recebeu todo o amor E carinho De pessoas que te amam Que adivinam o seu trabalho Valeu, Tati Que não tá tendo uma oportunidade De conhecer essa pessoa maravilhosa Com o coração gigante Que você é Tá solteira Tá solteira Te amo muito Um parabéns Por tudo que você tem conquistado Eu vou estar aqui sempre te apoiando Também Beijos Tamo junto Ó, Tati Ó, Tati Moleque, o filho do Tati É igual ozinho Meu primo Paulinho Quando era criança, velho Igualzinho o Paulinho, velho Fala, garotinho Feliz aniversário Valeu, rei Parabéns Muita felicidade Sucesso Cara, você não sabe Pavimentador, viu Pavimentador E esses meninos aqui Adoram ver suas patetadas Sério, eu Tamo junto, garotinhos Olha esse estilo que você traz, viu Continua sendo assim Essa pessoa boa Carismática Queimando a felicidade É nóis E mantém seus projetos, viu Tanto saúde Quanto de caridade Cara, que você faz Um bem Que você não tem ideia Valeu, rei Isso aqui de bom pra você Ué Eu quero jogar com você Vamos jogar Beleza, hein Vamos lá Então, parabéns, garotinho Olha aí, garotinho Olha aí, ó Que isso, Moreno Você não era assim Tenha calma, Moreno Tenha calma, Moreno Salve, BT Cara, parabéns Muita saúde Muita felicidade Tô passando aqui Pra te agradecer de coração Por toda essa tua parceria Então, cara fantástico Quem tem o privilégio De te conhecer E conviver contigo Sabe o quão você é especial Mano Que vem um ciclo De muitas conquistas E muito sucesso pra você Muita paz Muito amor Muita alegria Muita felicidade sempre Tu merece, guerreiro É nóis Tamo junto E sabe que tem um parceiro aqui Pode contar É nóis Pode contar comigo, Ciro A gente tá devendo Uma balada, hein, velho A gente precisa Ganhar essa balada gamer, velho Tá foda, tá foda Você vem me dar Uma notícia dessa GC, dá a medalha de presente Pro BT Tamo junto, irmão Garotinho Olha a DR Feliz aniversário, BT Valeu, Rui Queria te dizer Que eu sou muito grato De ter a oportunidade De ser teu brother Valeu, Rui Eu também E nessa caminhada toda Que a gente teve Na época do CS Viajando o Brasil Viajando o mundo Tivemos ótimos momentos Alguns difíceis aí Mas Sim A maioria do tempo A gente teve bons momentos E a gente curtiu pra caramba É, te parabenizar também Pelo sucesso que tá tendo aí Nas streams, né Tá, pô Mandando muito bem É, e o Brasil Tá tendo a oportunidade De te conhecer aí também Porque tu é um cara foda E eu te amo, moleque Tamo junto Também, tamo junto Salve, Banks Faz um tempão Que a gente não se vê Mas você sabe Que a consideração Continua sempre a mesma É Vários anos aí Que a gente se conhece Muitas histórias junto E queria passar aqui Pra te parabenizar Te dar um feliz aniversário aí É, saiba que Tô sempre aí Te acompanhando Agora na Nesse novo caminho aí De streams Tô sempre assistindo As suas streams Apesar de muitas vezes Não tá Interagindo lá Às vezes você não consegue Nem mais ver De tão grande que você ficou E eu fico muito feliz Com o seu sucesso, beleza? Tamo junto sempre, hein Tamo junto Fala, garotinho Parabéns Veja que você Muita felicidade Que você consiga Alcançar tudo aquilo Que você almeja Tamo junto, hein Você merece Você é um cara muito foda Tamo junto É nóis Vai ter cada distância, hein Brasil Inglaterra É nóis Vai ser Valeu, CJ Olha ele aí, velho Valeu, ele aí Valeu, ele aí Valeu, ele aí Valeu, ele aí Como ano atrás era tudo diferente E você Tinha dúvidas Se deveria acreditar em você ou não Mas ainda bem que você acreditou É Porque hoje com seu alcance Você inspira muita gente E faz dessa live Um ambiente leve E divertido Como tem que ser Tenho muito orgulho de você De você ter mantido a sua humildade E seu coração tão generoso Grande beijo Deus te abençoe Feliz aniversário A princesa falou bonito, né? Tô pensando que desejar Um feliz aniversário por você Tamo junto aí Não é que precisar também Que a gente possa te abençoar Te consigo dar muitos anos aí Que você possa continuar passando bastante Tamo junto, garotinho Caralho, Breno, véi Caralho, olha o Breno, véi Eu nunca tinha visto o Breno Falei pro Breno botar uma fotinha No Whats dele, ó Olha o Breninho, véi E ele fala baixinho, né? Não quer esparrar não, véi Olha lá Tá vendo? É esse todinho aqui, ó Que te taxa no chat, ó Esse é o todinho que bota moral, véi Ah, vai vendo Valeu, Rezinho Tamo junto Fala, BT Ó o Flavinho aí Flavinho, meu duro Do início de sempre Antes de mais nada A gente deseja um feliz aniversário Tamo junto, rei Tudo de bom aí na sua vida Que você venha conquistar Todos os seus objetivos E também a gente te agradecer, né? Por aparecer aí Por fazer as lives Por fazer tanta gente sorrir Com simples gestos Com simples pinadas Eu te agradeço muito por tudo isso, irmão Tamo junto Valeu, valeu, Flavinho Também, véi Você também, boa sorte, viu? Ah, não, 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 não Esse é esquisito Aí Tamo junto, rei Caô Passando pra te desejar Um feliz aniversário Caralho Só modifé Nada, véi Só estilo Felicidade e sucesso Na sua vida pessoal e profissional Sua live cresça cada vez mais Que eu tava lá desde o início Tava mesmo Me ajudando Fazendo vídeo Foi mesmo Sempre sendo esse cara foda Que você é E é isso, mano Obrigado, viu, rei Por tudo aí, ó Você também Fala, rei Fala, rei Ah, é o Kims Um amigo Tinha alugado um PC Pra poder jogar E tava streamando Eu falei Caralho, véi Ficou esse maluco Eu treino a tua live E a primeira coisa Que tu disse foi O quê? Você Você mesmo É mesmo Você, cara Você Se você não beber água Nos próximos 30 segundos Você vai morrer antes do Natal Então é isso, BT Peraí que eu vou Tchau Moleque, eu tava com muita sede, velho Essa mensagem me deu muito gatilho, velho Tava com muita sede, já Eu cheguei, dei um gole Depois enchi Ah Um forte abraço Valeu, Kip Salve, garotinho Como é que você tá, velho Aluquinha É ele Cara, te desejo muitos anos de vida Muita paz, amor, saúde Valeu, mano Você conquiste tudo Que tem a conquistar Nessa Twitch Nesse mundão aí É, cara Eu só tenho que te agradecer Por todo o dia Tá me acompanhando de manhã E por todo o carinho Que você tem pelo chat E, cara, você é foda Na moral Valeu, mano Tamo junto, BT Valeu Fala, BT Passando pra te desejar Um feliz aniversário Muita saúde Valeu, Rui Mais sucesso do que tu já faz E que tu continue sendo Esse cara querido Que encantou o Brasil E diverte a gente E diverte a gente todos os dias Valeu Tamo junto É nóis Primo Rico Fala, garotinho Beleza E aí, cara Tudo bem? Ah, eu sou o Hack Um feliz aniversário Tudo de boa na sua vida Que você tenha muita paz Muita saúde E continue sendo essa pessoa maravilhosa Que todo mundo ama Todo mundo aprendeu a gostar 10 e 10, né? E, assim Tamo junto, Rui As oportunidades A sua amizade Tudo que você Obrigado, Sol O que você tem feito Pela tribo aí De ajudar bastante gente Entendeu? É nóis É nóis, garotinho Valeu, Rui Obrigado Ó, Daniel Fala, garotinho Passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Tudo de melhor na sua vida É... Obrigado aí Pela parceria de sempre Pela amizade Valeu você, Rui Pela humildade aí Nota 10 Todo mundo aí Que lhe assiste Que lhe acompanha Que lhe conhece Sabe a pessoa do bem Que você é E todo mundo quer ter por perto Tava com o teste mutado Ficou pipi Tudo de melhor aí Pra você Pra sua família Pra todo mundo aí Ao seu redor Você merece o mundo Obrigado mais uma vez aí Pela amizade Pela parceria Valeu, Rui Tô aqui, ó Eu tô vendo Daquele jeitinho Primeira aparição das gêmeas Num vídeo E pode ter certeza Que elas também Já estão desejando melhor aí Pro Tidio BD Eu também desejo Só o melhor pra elas Pra você, viu, Rui É, não sei se o Ciro já falou Mas, pô, a saudade de estar jogando aí Um CSzinho Saudade do new campeonato Não sei se o Breno botou o Ciro Pra falar antes Ou se ele vai falar depois Mas, pô, a gente tá devendo esse título aí Em breve a gente vai Retomar Da balada, né? Da balada, né? Essa busca pelo título aí Numa balada Em qualquer outro campeonato Vamos ver se a gente faz um jeito Sem um... Tudo de melhor pra você Faz um timezinho sem o Ciro As gêmeas aqui Desejando mais uma vez Um feliz aniversário Obrigado E amanhã O Ciro chega em Recife Eu devo tomar uma cervejinha com ele Atenda o telefone Que a gente vai ligar pro vídeo pra você Demorou Pra desejar mais uma vez Um feliz aniversário Boa Tidio Tamo junto, meu rei Muito obrigado por tudo E é nóis, hein? É, valeu Primeira mão Dia 10 do 6 O que que vai ter? Vai ter BT Jogando o campeonato na resenha, hein galera? Vai Quem quiser ver aí É só digitar um no chat E em breve tem novidades Tamo junto Vai ter aí amanhã Dia 10 Olha a boca aí, ó Feliz aniversário Valeu, mano Que você, mano Continue fazendo esse sucesso Que você continue sendo esse cara Que você tenha toda a felicidade É... Você merece muito mesmo Obrigado, rei Apesar de ser uma parada comemorativa, velho É... Eu tenho muito carinho por você Eu também, rei Sei que você é um cara muito do bem, velho Então conte sempre comigo Aproveite seu dia Uma pena que, mano Eu não tô aí junto Mas, velho A gente... Quando passar essa pandemia Marcaremos com certeza A gente vai se encontrar com certeza Algum rolê da tribo Beijo ao BT Tamo junto Mano, a boca Vou falar O a boca Bicho, é muito sangue bom, fi Qualquer um Tu chegar pra ele Pra tu pedir alguma coisa Ajuda Ou você trocar uma ideia Ele vai te tratar Como se tu fosse O melhor amigo dele Todas as vezes, velho Bicho, é sensacional, pô Não é igual na live ali Você vê um cara sangue bom É ele desse jeito mesmo Ele é muito god Ó, esse aqui é figura, velho Feliz aniversário Olha aí a resenha Que você esteja muito feliz Que pena, amor Não posso fazer o que eu sempre quis Eu fiz Tietê, um feliz aniversário Tu falava uma parada Ele respondia Cinco vezes mais engraçada, velho O bicho é muito bom da resenha, velho Vazou, né? Aqui, né? Fala, garotinho Ó, estágio Valeu, rei Valeu, rei Esse cara é sangue bom, viu, velho O bicho é bonito, né, velho Mano, um beijo pra você Pra toda a tribo que tá assistindo aí Saiba que você é muito querido Por todos nós, irmão Um abração pra ti Valeu, estágio Você é god, viu, rei Salve, garotinho Valeu Salve, Rafinha Valeu, rapazinho Pra te desejar um feliz aniversário Tudo de bom Muita felicidade E aproveita o teu dia Porque você merece, viu E outra coisa Continua sendo essa pessoa Incrível e extraordinária que você é Que isso, obrigado Um beijo Tamo junto Valeu, Rafacov Fala, garotinho Caô Feliz aniversário pra você, hein Caô Muito sucesso Feliz que você tenha voltado aí pro esportes Tá agora aí Valeu, rei Acompanhando a comunidade De volta ao CS Sempre alegrou muito CS 1.6 É legal ter você de volta Tudo de bom Obrigado, rei E sucesso Abraço Valeu pela mensagem Olha aí, estourado Grande guerreiro Ode, escurra, ex Estourado aí na live Seis mundial Seu campeonato aí Bá, bá, bá Tudo que você sabe aí Tudo de bom Aproveita seu dia E não esqueça dos amigos Tamo junto, rei Obrigado Fala seu comédia Parabéns Tudo de bom Tô te imitando aqui Fazendo um vlog na rua Aqui, caminhando Mas não tô fazendo com a maestria Que tu faz Muito da hora Acompanhar tuas lives Valeu, rei Sangue bom Coração bom Coração bom Sempre feliz Sempre dançando Sempre cantando Tudo de bom Muito sucesso Muita saúde Vai crescer muito ainda Porque merece Se Deus quiser, velho É um cara foda Gente boa pra caralho Sou teu fã Um feliz aniversário E muita saúde Obrigado, tira Tamo junto Tamo junto, rei Fala, garotinho Aqui quem tá falando é o DGA Olha aí Achei que era o filho do Tomahawk, velho Muita saúde, muita paz Muita amor Que tu continue nos iluminando aí Com essa tua luz Durante muito tempo Tá bom, meu rei? Valeu, DGA Tamo junto Salve, BT Tudo bem? Cara, queria te desejar Um feliz aniversário A bicha já brota Olha aqui Olha o estileiro aqui Ele brota, velho Ele brota Parece que tá invertido, né? Parece que ele tem um Black Power E tá com o rosto invertido, né? Olha lá Caralho, velho Carvalho, velho Carvalho, velho É só dele falar Tu já fica na good, já Vamos ver Vamos ver o que ele vai falar Vou voltar Muito tempo Tá bom, meu rei? Beijo Salve, BT Salve Cara, queria te desejar Um feliz aniversário Muita paz Saúde Amor E sucesso E obrigado, cara Por contagiar Nossas vidas Todo dia Você é um cara Super bacana Super autoastral Tá sempre pra cima Eu tenho vários amigos Que assistem sua live E eles falam que Você tem o dom De erguer O autoastral Da galera Então Continue assim Valeu por ter aparecido Na tribo E um beijo No seu coração Obrigado Tudo certo Valeu, rei Eu lembro Daquele dia Qual dia? Que você Me apresentou O TS Me adicionou No TS Olha aí Salve, agora Você pode entrar aqui E pode E nem é meu TS E eu te chamei O que isso tem a ver Com o que eu vou falar? Absolutamente nada Exato Mas eu precisava De um contexto Pra iniciar Esse vídeo Tudo pensado Tá vendo? E agradecimento Ele é inteligente Parabenização A um cara sensacional A um streamer Estourado E é uma pessoa Fala garotinho Topeta, hein? Valeu, Bolts Valeu, Bolts Já saiu Já, hoje foi top Que você seja muito feliz Você é uma das melhores pessoas Que eu conheci Que é isso aí Falar aqui Que eu amo muito você Que é isso Obrigado, velho E a pessoa que você é Tamo junto Um beijão Valeu, viu, Bolts Por sempre Por todo o apoio Você já me deu Tudo bem? Passando aqui Pra te dar os parabéns Eu não sei quantos anos são Mas, né A gente não pergunta mais Porque a barba já tá ficando branca Deve ser muito certo Não, mas aí Tô tranquilo É Queria te dar os parabéns Não só pelo aniversário Mas também, cara Por ter tido essa coragem De largar uma coisa Que era super segura Que por muito tempo Foi o seu sonho É Pra entrar nesse outro sonho Malu Aí deixou de ser sonho Virou outro sonho É, a gente ganhou um presente Incrível Com a sua presença Todos os dias Pela manhã Eu achei que eu ia ganhar um presente Ela falou A gente tem um presente Incrível Eu falei Caralho Os caras juntaram Vão me dar um presente Aí Depois que eu entendi o contexto Né A gente tem um presente incrível Pra te entregar Eu pensei Mas não É um dia do brasileirinho Valeu Você é uma pessoa incrível Muito alto astral Super generosa Você que é generosa Por falar isso Você merece o que tá acontecendo com você Valeu Muita saúde Muita paz E feliz aniversário mais uma vez Valeu, viu, Bruna Obrigado pelo carinho Olha aí, ó Parabéns, meu parceiro Estamos aqui Salve, Cogu Estamos no México Na raça Chega, tá rouco Mano, mas parando aí um pouquinho Pra te desejar Um ótimo dia Valeu, mano Continue alcançando as coisas Que você almeja Continue sendo esse cara foda Que você é E, mano Só alegria, mano E parabéns aí, viu, pra vocês Continua apoiando os brasileirinhos aí Vocês estão Que você vai longe Um abraço Salve, velho Salve, garotinho Salve, garotinho Salve, BT Cara Quando me falaram Pô, a gente vai fazer um vídeo Pro BT de aniversário Eu achei que eu não ia ganhar vídeo, velho Eu falei Pô Já aceitei na hora, cara Porque falar desse cara É muito bom É muito fácil falar do BT Porque falar do BT É risada É sorriso no rosto É alegria Valeu, cara É um cara que Você vai entrar na live dele Ele vai tá Ele vai tá tomando bala pros caras Ele vai tá resenhando Ele vai tá Ele vai tá tentando E aí você já começa O chat já começa a pesar E começa a rir É, cara É muito bom É muito bom Obrigado O BT é um cara muito especial Eu levo como amigo Né Eu Pra quem não sabe Eu era Eu sou mod do Lindinho Amigo do Lindinho E aí eu encostei algumas vezes Pra jogar E o BT foi super atencioso E É Já me chamou pra jogar E me chamava pra jogar Among E Me tratou muito bem É um cara que me convidava pra jogar E tal E sempre me tratou bem Eu colo na live dele Você também sempre me tratou bem Ele já é daquele jeito Cara, eu te considero pra caramba, BT Também, Urugas Valeu Eu gosto muito de ti E que você vai muito longe ainda Aí na plataforma Aí Com as streams Amém, velho E queria te desejar um feliz aniversário Muita saúde Muita paz na sua vida Obrigado Um beijo no seu coração E Tamo junto sempre Quando precisar Vou estar sempre aqui Tamo junto, BT Um beijo Valeu Tamo junto, Uruguai Tamo junto Ah Ok Antes Eu queria te dizer uma coisa, BT Eu queria te ensinar uma tática Qual? Quando a gente estiver jogando Dust 2 Eu vou te ensinar uma tática Que sempre dá certo Essa é boa Smoke a meio Passa todo mundo na frente da smoke E volta por dentro da smoke E volta por dentro dela Que eu vou flechar Não tem erro Não dá Sempre dá certo Se fizer Valeu Valeu, galera Valeu, chat Beijo, gente É meme, mas se fizer Dá certo, velho Ó, Mobis 34 anos já, né? Valeu, rei Tô, velhinho Eu quero te desejar um bom aniversário Eu espero que você fique bom com sua família e tal E é isso, né? Muito chisteja 34 anos é muito, velho É, velho Eu quero te agradecer por tudo que você faz pra gente Valeu, Mobito A gente faz muita gente ali no Twitch No Twitter e tal E é muito importante pra gente E é isso, né? Valeu por tudo Obrigado, viu, garotinho E eu mando um forte abraço do Guatemala Tecocinho aí E tamo junto, VT Tamo junto, rei Tamo junto Joga o fio Valeu por todas as piadas e tal Por todo o tempo que você passou com a gente na Pondônia E foi uma coisa muito incrível Te conhecer Valeu por todo, VT E tamo junto Valeu, rei Boa sorte Ó o Rix aí Rik Que eu chamo de Rix pra sempre E alegrando o pomo Que tu é um cara muito pra cima E passa uma energia muito boa Tamo junto Valeu Salve, BT Feliz aniversário Sucesso Rapaziada, eu falo muito bem de ti, mano Espero te conhecer em breve Vamos conhecer, rei Fala aí, pô Sucesso Tamo junto Que bom que a galera fala bem de mim, né? Fala, garotinho Olha ele aí, ó Queria passar aqui pra te desejar um feliz aniversário, Bento Tudo de bom na sua vida Salve, Peser E, mano, um abraço e vem logo pro México Tamo junto É nóis Gravei rapidão porque é no story do Insta Tamo junto Valeu, rei Ó o fiozão Fala, BT Parabéns Valeu, rei Feliz felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de saúde Muito sucesso São 15 anos de amizade Apesar de ter ficado fechado um período aí Tem pão, né? É, mais de reencontrar Foi uma das melhores coisas que aconteceu Foi bom mesmo É, tem muito orgulho e admiração por toda a sua trajetória de vida É O fiozão me ajudou muito, velho Tá colhendo agora tudo que você plantou É, você sempre foi um cara muito bom Você plantou coisas muito boas E que você continue alegreando Toda essa quantidade de gente que você tem feito Com o seu carinho Com a sua generosidade É a alegria que encantou o Brasil, né? E que sabe que independente de onde você estiver Você sabe que você sempre pode contar comigo Estarei contigo lá Você também, Fiozão Eu vejo a hora dessa pandemia acabar Pra gente tomar uma cervejinha E curtir um pagodinho Né, Tião? Com o Saulo Com o BT ali, ó Tá abalado Valeu, Fiozão Ó a Nazinha Caraca, Fê Aí Quem diria que É um ano atrás Nas nossas conversas A gente estaria aqui hoje, né? Pois é, velho Comemorando o seu aniversário O seu crescimento Decidiu se afastar do seu trabalho E seguir os seus sonhos Agora eu não trabalho mais, velho Que você acredita no cara foda que você é Obrigado E todos os seus amigos já sabiam Eu, principalmente Quantas vezes eu te falei isso Tamo junto Então hoje, nesse dia Queria te desejar coisas maravilhosas Te dizer que Mano Eu sou muito grata pela sua amizade Né? Pelo ombro amigo Pelo cara foda que você é Valeu, né? Eu queria dizer mais uma vez Pra que você nunca esqueça Que, cara Você merece o mundo E que eu tô muito 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 orgulhosa das suas conquistas Também, né? Parabéns Eu vou estar sempre aqui, cara Pro que você precisar Eu também Obrigada por tudo Valeu Fala, garotinho Acho que todo mundo que vem hoje aqui, né? Deve vir Tá com medo, ó Já chegando no Fala, garotinho Feliz aniversário Tô aqui, ó Só acabou de raiar Nem comecei a live Mas já tô aqui Parabenizando aí Um feliz aniversário Que seja um dia e um ano aí, né? Espetacular Acredito que sonhos estão sendo realizados E que você continue aí nessa jornada Trazendo alegria pra você Mas alegria aí Pra todo mundo Que está ao seu redor A tribo te ama muito Eu te amo muito Acho que todo mundo aí Valeu, rei Tem um presente especial O aniversário é seu Mas o presente é nosso Estamos juntos E vambora, né? Vamos pra cima Que a gente ainda tem muito aí O que conquistar Muito aí, né? Muita coisa boa pra viver Tamo junto, garotinho Tomara Valeu, Gal Obrigado, viu? Obrigado por tudo Obrigado por acreditar em mim Obrigado por me levar pra perto de você Obrigadão, véi Fala, garotinho Sabe que não podia faltar eu, né? Então, eu desejo te desejar Um feliz aniversário Que você possa aproveitar o seu dia Você é uma pessoa privilegiada Em mim É tanta coisa ruim Que vem acontecendo nos últimos anos Nos últimos dias Você está fazendo mais um ano de vida E dizer o quanto você é incrível O quão amigo você é Obrigado, Leti E o quanto eu gosto de você Eu também, véi E te agradecer pelas mensagens Que você me manda Na semana Perguntando se eu estou bem Queria te agradecer Por se importar comigo de verdade Por ter um carinho comigo É o que a gente tem que fazer Um pelo outro, né? Às vezes É o que a gente tem que fazer, né? É enorme Que a cada dia que passa Você tem conquistado o mundo, né? Obrigado Então você merece o dobro De tudo que você está conquistando De tudo que você está realizando, né? É um sonho E dizer que você é merecedor de tudo isso Obrigado E que você possa crescer cada vez mais E eu possa estar junto com você nessa jornada E sempre te apoiando Sempre te agradecendo também Obrigado, cara Que é isso Que tudo dê certo na sua vida Valeu, Let Um beijo Amém Que vocês fiquem bem Que a gente fique bem Fala, garotinha Caô É nada Dona Val É nada, velho Eu estou... Agora pronto Fala, garotinha Dona... Vocês falam que não Mas Dona Val Cola na live, velho Cola na live Dona Val Dona Val, mãe da Let Eu sei Tudo bem? Parabéns, felicidades Obrigado Tudo de bom pra você Deus te abençoe Te dê muita saúde Muita paz Muito sucesso Estou de olho nas suas lives, hein? Olha lá Eu só falei pra vocês É... Tamo junto Valeu Chama naquela Valeu, Dona Val Caô Alô, 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 Bet Feliz aniversário Minha segunda voz Tamo junto Fala, garotinho Meu Bruno Nós sabemos que eu te amo E vambora Betesada da Bahia Valeu, rei Tá em Salvador ele Ô, Paulinho Queria te desejar Um feliz aniversário Lentes 3 issues Do Paulinho E tô muito feliz Que esse ano Você conquistou muita coisa Muita coisa que você queria Muitos sonhos E ano que vem Eu tenho certeza Que vai continuar Da mesma forma Valeu, Paulinho Tamo junto É isso aí Um beijo Um abraço Valeu, Paulinho Te amo Chegou o seu dia O dia do cara Que é a luz Que é a felicidade Por onde vai Cara, eu tenho orgulho Por ser sua filhada E poder conviver Diariamente com você Eu te amo muito E aproveita o seu dia Tô com saudades A mãe do Felipe É a minha melhor amiga Minha tia E quando eu tive A minha filha única Eu escolhi o Felipe Para ser padrinho E a minha tia Para ser a madrinha Eu te amo muito Felipe Você é meu companheiro Meu amigo Meu parceiro É uma honra Fazer parte Da sua existência Eu e Sofia Minha prima Mãe da Sofia Temos muito orgulho De você Nós te amamos Tá solteira Você pode contar comigo Pra tudo Você sabe disso Eu te amo Também Um beijo Feliz aniversário Obrigado E aí Oi namorado lindo Tava aqui lembrando Que há um ano Te arrastei Para comemorar Seu aniversário Lembra? Lembro Você tinha inaugurado Seu canal aqui Fazia bem pouquinho tempo Tava começando E eu sentia Suas dúvidas E inseguranças Mas também Eu percebia Sua diversão E fibração Quando ao me encontrar Falava bem assim Namorada Hoje foi muito legal 93 pessoas Me assistiram E eu Analfabeta digital Não entendi O que isso significava Mas eu sabia Da importância Desse seu projeto Principalmente Para sua realização Pessoal Por isso Eu fico tão feliz Hoje Em poder homenagear A sua vida E comemorar Suas conquistas Eu vibro muito Com cada uma delas Obrigado Como se fossem Minhas também Sabe? Você me enche De orgulho E inspiração Eu desejo Que você Curta muito Esse seu dia Brilhe no seu ano E aproveite muito Sua vida Eu e Alice Amamos você demais Até já já Um beijo Fala galera Obrigado galera Eu vou falar Para vocês Uma coisa Tem muita coisa Difícil Na nossa vida Na minha vida Que essa live Faz ficar Faz ficar Suportável E eu Eu agradeço Muito a vocês Pela companhia Pelas brincadeiras Pelo apoio Pelo apoio Obrigado Pelo apoio O que que é isso? Eu ia falar Eu ia falar Isso daí Depois que eu falasse Isso Eu ia Eu ia falar Eu ia falar Cadê o lidinho Cara Obrigado pelo apoio Obrigado por vocês Melhorarem meu dia Todos os dias Porque a pessoal Fala aí Que Que eu sempre Estou alegre Eu não estou Alegre sempre Não Muitas vezes Eu estou muito triste Muitas vezes Eu estou muito triste Muitas vezes Assim como Na vida de vocês Vocês falam Que estão na good E as vezes Eu não estou na good Também Por alguns motivos Mas quando eu Abro a live Começa a melhorar Quando eu começo A cantar Quando eu começo A conversar E aí eu fico Feliz de verdade Mesmo E não tem um dia Que quando eu Termino a live Eu não estou Melhor do que antes Saca? Todos os dias Quando eu termino a live Eu posso estar Muito cansado Mas eu sempre estou Melhor do que Quando eu abrir Sempre Obrigado Obrigado mesmo De coração Pela presença De vocês Salve Bt Tudo bem? Salve Rei Tudo Bt Queria Dizer pra você Cara Que Primeiramente Feliz aniversário Valeu É um prazer É um prazer Ter te conhecido Beleza Você é um cara Muito animado Animado Muito A gente da tribo É um prazer Ter você Junto com a gente Aqui na tribo Galdês Você que é do cenário 1.6 Um grande amigo Do Gal E desde o início Quando você apareceu Eu sabia Que seria ótimo Seu amigo Porque se o Gal É o teu amigo É o teu colega E confia em você Então é lógico Que cabe a nós Confiar também E de ter feito Foi maravilhoso Te conhecer Não me arrependo De nenhum momento Que a gente viveu junto E que a gente ainda Vai viver Beleza Beleza Vamos sim Tem certeza que nós vamos Zoar muito ainda Nessa vida Nas lives E é um prazer Imenso Ser o teu brother Beleza Valeu Eu também Ser o teu parça Ser o teu mensup Cara Tem certeza Que eu sempre Serei o teu mensup Tá bom Valeu E pra você brilhar Foguete não tem asa Né Queria dizer também Cara Que você é uma pessoa Que tem tesão Cara Tem tesão Porra cara Quando eu tô emocionado Tu fala as merda dessas Eu sou uma pessoa de verdade E que você tem tesão Cara Tem gente que acha que tesão É só Sexo Né Pimba Mas não Tesão É pela vida Também Você tem tesão Pela vida PT Te amo muito Meu rei Valeu Te amo muito Muito obrigado Pelos conselhos Por essa pessoa Maravilhosa Que você é Tá bom Obrigado por tudo Que você fez por mim Obrigado pela amizade Tá bom Tamo junto garotinho Ai caralho E vê se faz mais IRL Vou fazer É o melhor Um dos maiores do brasil Pode ter certeza Confia Confia na cal Você só tem a crescer mais Você é a cara do RL Deve ser maravilhoso Passar um dia com você Obrigado ai Tamo junto rei Um beijo no teu coração Conta comigo sempre Abração Abraço Tchau 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 Não dá nem pra me emocionar Que o bicho me manda Negócio do tesão O bicho mistura Tá o lead não é bom né Vou olhar Tecnologia de ponta a ponta Criptografia aqui Ué Caô Caô É nada Olha aqui Sabe quem é esse cara aqui É o NaFly É o NaFly É o NaFly Olá Fala Garantino Bito Feliz de bicho Tchau 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 Fala dele Oi NaFly Big fan here Come to Brazil I'm your representant Como é que fala representante em inglês I'm your Like the same game style You know I'm the Brazilian NaFly Thank you man for inspiring Inspiring so So many Love you Big fan here Vocês gostaram do inglês agora For inspiring some Some many Some many né Muitos Some many É inglês das ruas Baile minha So much Mas não é muito É pra muitas pessoas Galera Galera Caraca Veio Olha o Fallen Moleque Lançou um Olá Brasil NaFly Fala Garantino Bito Happy birthday man Have a good one God God NaFly Véi Caralho Véi Que good Véi 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 Para pra pensar Cara Eu vou Tinha Obrigado pelo bom gosto Viu Obrigado pelo bom gosto Viu Garantino Obrigado pelo bom gosto Viu Você tem um bom gosto Muito gosto mesmo De bom gosto Porque eu gostei Do elogio Eu acho que o momento que me marcou muito esse ano Foi o Foram os jogos da T1 Véi Foram os jogos da T1 Eu acho que Não só porque a galera vinha no Twitter E falava que se amarrou muito na transmissão Se amarrou muito na narração Mas eu acho que os memes, né Eu acho que deu muito meme Eu acho que marcou muito, né O volta pesadelo Vai pesadelo Volta pesadelo Foi mesmo Foi da hora essa época, véi Os duelos contra a Caos foram muito da hora Lavando a alma do brasileirinho, né Me marcou demais Ô, valeu, gente Valeu, Cacavas Ivan, a galera lá, ó Ó o Liminha e eu Liminha e eu, ó Transmitindo os jogos da T1 Na SL Que o Gal deixou, lembra? Fala dele God Vídeo Ainda tem esse violãozinho, né Esse violãozinho Não, aí não, velho Aí vazou cofre na live RL Já botaram Galera, agora eu vou falar uma coisa pra vocês agora Na verdade mesmo Gank do Liminha Liminha Eu não tinha visto Desculpa que tá mutado Obrigado todo mundo Liminha, obrigado pelo gank Obrigado, rei Obrigado pela sua parceria Pela sua amizade Né Obrigado por Nossa história aí se cruzou, né De um jeito Muito doido, né, velho Muito doido, velho Graças a Deus que a história se cruzou Graças a Deus Que eu tenho o maior orgulho de Quando a galera fala Pô, quero o gameplay dos patetas Não sei o que Boa Tenho o maior orgulho de fazer parte, velho De tá Só de tá no mesmo server que você Que o Gal E que o Lidinho Vocês Eu gosto de assistir Eu acho vocês diferenciados, velho Eu acho vocês a mais, tá ligado E só de tá ali junto, ali Eu fico muito feliz De ser ali o Né De tá ali Perto de vocês Rir com vocês Brincar com vocês Obrigado Obrigado por me aceitar do jeito que eu sou Por brincar comigo Por rir comigo E galera Obrigado por hoje Obrigado por essa live Eu fiquei muito feliz aí Desde manhã Me mandaram o café da manhã Os mods Depois eu saí pra passear Aconteceu um monte de coisa, né De tipo assim A bicicleta furou o pneu Mas um amigo meu Que mora perto da ponte Tava vendo a live Ele veio E logo ele, velho Hoje, né O maior responsável Por eu estar fazendo live Hoje foi ele, né Que veio na minha casa Eu já contei essa história Falou comigo Então Eu acho que deu tudo certo O chat tava representado, né Também hoje O chat tava representado Pelo Nbula Que brotou Me dando um susto lá Seguiu Então Eu só tenho que agradecer Todos vocês Eu tenho que agradecer Todo mundo que cola na live Todo mundo que ajuda a live Todo mundo que tá aqui Que me incentiva a continuar E Nem sei mais o que falar, galera Muito obrigado mesmo Por tudo Eu só tenho que agradecer Eu nunca imaginei Que eu ia ter um aniversário Tão legal assim Porque eu gosto de aniversário E eu adorei mesmo Meu dia Adorei a churrascaria Adorei o pedalinho Adorei as brincadeiras E tô muito feliz De receber a mensagem De meus amigos Faltaram alguns Mas hoje eu não consegui ver o celular Então eu vou ver no WhatsApp Vou conversar com uma galera Obrigado, galera Por me emocionar Obrigado por me fazer ter esse dia maravilhoso Lembre isso que eu falei pra vocês, velho Lembre isso que eu falei pra vocês Você tá aí, ó Se você tiver tendo um dia ruim Não é porque o seu dia Tá ruim Que não tem nada de bom dele, tá? A gente sempre tem algo pra agradecer Pega essa visão, velho Sempre a gente tem algo pra agradecer, velho Sempre, sempre, tá? Eu já passei por umas paradas ruins Eu sei que você já passou Por alguma coisa ruim Ou tá passando Mas sempre tem uma parada boa, velho Pode confiar Se apega na parada boa Se apega no que é bom Não se apega no que é ruim, não Pode confiar, velho Que esse é o caminho, tá ligado? E Eu vou tomar banho, galera Eu vou tomar banho Eu vou Eu vou tomar banho Eu vou Me arrumar Eu vou Eu vou Não, IRL do banho, não Eu vou Eu vou ficar com a minha namorada É Encontrar ali Algumas pessoas da minha família Obrigado a todo mundo que mandou mensagem E cara Quer saber? Eu vou fazer o seguinte, ó Tem um cara aqui Tem um Ô Tem um cara aqui Que eu quero Dar de presente de aniversário pra ele Se puder ficar na live aí, galera Eu quero dar um presente de aniversário Pra um cara aqui Que ele é full humildade E ele tá aqui desde antes de eu aparecer Ô Ô Miss Pat Obrigado, viu? Miss Pat Obrigado pelo nome do contador da tribo Beba do Luz Dego Loreno Brotherly Lucas E respeitador de casada Obrigado Art Walker também BRN Alencar Schener Souzinho Obrigado pelos 5 gift subs Obrigado todo mundo Que fortaleceu hoje Bigo Valeu pelos 9 meses Greg Valeu pelos 7 meses Galera Obrigado por tudo E tem um cara aqui Que ele é Galera Esse cara Eu vou fechar a live Que eu tô desde cedo RD Obrigado por hoje Todo mundo que colou na live Todos os moderadores Todos os meus amigos Obrigado, viu? Obrigado mesmo Obrigado mesmo Eu amo vocês De verdade Fica na live Vamos dar um gank Massa nesse cara Eu tenho certeza Que ele vai se emocionar Porque antes de eu fazer live Ele já tava fazendo live Ele fazia aí Eu vejo o corre dele Diário Ele sempre brota aqui na live Manda uma mensagem E o cara é humildade pura Se você puder fortalecer Como presente de aniversário Pra mim Colar na live dele lá E dar um alô Alegrar o dia dele Tá bom? Que o meu seja alegrado Fica com Deus Amo vocês Obrigado por tudo Obrigado E aí E aí E aí